As pessoas vacinadas com a primeira dose da Janssen, que estiverem com um intervalo de dois meses completos, já podem comparecer em um dos pontos de vacinação contra a Covid-19 disponibilizados pela CENSA. A coordenadora de vacinação do posto localizado na Feira Manaus Moderna, Centro, ressalta a importância da adesão das pessoas à dose de reforço do imunizante. A Janssen, que ela é a dose única, mas agora estamos com a dose de reforço, que é a terceira dose. Você que já tem dois meses de vacinado com a Janssen, é o espaço de dois meses da primeira dose, né? Para a dose de reforço, pode nos procurar. A industriária Beatriz Dias tomou a primeira dose do imunizante no início do mês de julho. Assim que ficou sabendo da dose de reforço, Beatriz não perdeu tempo e foi completar o esquema vacinal. Além de ser uma dose reforço, a gente esperou muito tempo, porque como era dose única, então a gente não tinha previsão de segunda dose ou dose reforço. E ontem que eu soube pela primeira vez que teria a segunda dose da Janssen, então eu vim correndo logo me vacinar. E não foi só a Beatriz que aproveitou a oportunidade. O advogado, Ruclis Gomes, também se vacinou com a dose de reforço da Janssen. Ele foi no ponto de atendimento do Shopping São José, que é mais próximo de sua casa. Achei que foi bem rápido, achei que ia demorar, ia ter mais gente aqui, mas está até vazio. Acho que as pessoas deveriam procurar quem está precisando da segunda dose. A Censa fez um alerta a quem ainda não completou o esquema vacinal das duas ou terceira dose contra o novo coronavírus. Que desde a última quinta-feira, a Prefeitura está com 57 pontos de atendimento para a vacinação. Os pontos estratégicos dos Centros de Atenção Integrada à Criança, CAIX, e de Atenção Integrada ao Idoso, CAIMES, Feira da Manaus Moderna e seis shoppings retomam a aplicação de doses. Para se vacinar, é preciso levar documento oficial de identificação com foto e o cartão de vacinação.